Violação dos direitos humanos, tráfico de pessoas, corrupção, fluxo migratório, cidadania, questões de gênero, minorias. Esses e outros assuntos tratados aqui no Direitos Humanos e Democracia. Série de entrevistas especiais em comemoração aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos 30 anos da Constituição Federal Brasileira. Direitos Humanos e Democracia, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão. Olá, eu sou Leuton César e acompanho agora Direitos Humanos e Democracia, série especial em comemoração aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos 30 anos da Constituição Federal Brasileira. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão. Hoje, vamos falar sobre Direitos Humanos e Acessibilidade. A Acessibilidade é um atributo que garante a melhoria da qualidade de vida das pessoas que devem estar presentes nos espaços, no meio físico, no transporte, na informação e comunicação. Uma forma de possibilitar a pessoa com deficiência viver de forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida. Para falar sobre o assunto, recebemos o professor do Departamento de Direito da UFMA, doutor Alexandre Rabani Feijó, especialista em Direito Constitucional. Professor, é um prazer tê-lo aqui nessa série Direitos Humanos e Democracia. O prazer é todo meu, Neuton. Estou à disposição. Uma cidade acessível é boa para cadeirantes, para deficientes visuais, para crianças, idosos e para os demais. O que significa acessibilidade, professor? Bom, Neuton, antes de tudo, é importante atribuirmos que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o mote desse programa, desses 70 anos, ela foi uma das inspiradoras da Constituição Federal de 1988, que trouxe de forma inédita na história do Brasil a destinação de artigos específicos para promover o direito da pessoa com deficiência. Dentre esses direitos, tem o direito de acessibilidade. E a acessibilidade deve ser entendida, acima de tudo, como um direito-chave, um direito mestre. Por que esse direito-chave e esse direito-mestre? Porque sem acessibilidade eu não consigo usufruir dos demais direitos. É bom destacar que os direitos são iguais. A forma de efetivá-los é que é diferente. Então, eu tenho uma pessoa com deficiência e uma pessoa sem deficiência. O direito à educação é o mesmo, o direito de ir e vir é o mesmo, o direito ao trabalho é o mesmo. Mas a forma que eu tenho para efetivar esses direitos, sem sombra de dúvida, passará pela acessibilidade. Que, como muito bem dito, não se restringe a rampas. Acessibilidade não é só rampa. É muito mais do que isso. É um instrumento que possibilita, de forma concreta, a fruição de direitos. Direito à educação. Uma escola acessível vai passar por rampas, mas vai passar por uma sala de aula que tem profissionais que possam utilizar Libras, linguagem brasileira de sinais. Vai ser um aluno que tem uma visão subnormal e precisa de uma fonte aumentada. Vai ser para o caso de um banheiro adaptado. Então, observe que o simples fato, o simples exemplo de uma escola, eu tenho uma série de direitos que estão ali atrelados para comungar com o direito à educação. Então, o direito à acessibilidade é um instrumento, uma ferramenta indispensável para a concretização dos demais direitos. Professor, e com relação ao Brasil, o que está faltando a nível de acessibilidade? Pelo último censo, o Brasil possui 24,5% da população brasileira com algum tipo de deficiência. E isso é muito crítico, por dois motivos. Se nós fizermos uma divisão de qual o tipo de deficiência, nós vamos fazer uma classificação entre deficiências adquiridas e deficiências já que a pessoa nasce com elas. E isso é muito complicado. Quando nasce com ela, tem que se observar por que nós não tivemos políticas de prevenção. As adquiridas, nós observamos também que, muitas das vezes, há uma falha por parte do Estado. Vou dar dois exemplos simples de deficiências adquiridas. A pessoa, num acidente de trânsito, torna-se um cadeirante, sofre uma sequela permanente. Isso é muito complicado. Um outro exemplo que pode ser dado é o caso de pessoas que não tomaram vacinas preventivas e, em virtude disso, adquiriram doenças. E, junto com essas doenças, também há uma limitação permanente nas suas vidas. Ou seja, uma deficiência permanente, só que de forma adquirida. Independentemente disso, esse quantitativo de pessoas não pode mais deixar de ser inobservado. Nós temos, então, quase 50 milhões de pessoas que possuem algum tipo de deficiência. E onde essas pessoas vivem? Essas pessoas vivem nas cidades. Então, mais do que nunca, os entes federativos, dentro das suas competências, destinadas pela Constituição Federal e pelas outras leis infraconstitucionais, devem buscar, de forma permanente, dentro de um projeto de nação, de um projeto de desenvolvimento, a contínua aplicação das políticas públicas de concretização dos direitos das pessoas com deficiência. E a gente continua com Direitos Humanos e Democracia, recebendo hoje, para falar sobre o assunto, professor do Departamento de Direito da UFMA, doutor Alexandro Rabani Feijó, especialista em Direito Constitucional. De acordo com o censo do IBGE em São Luís, Há uma população residente com mais de 320 mil pessoas com deficiência visual, auditiva, motora ou mentalmente intelectual. 55 mil têm deficiência motora, porém, uma parcela significativa dessa população não consegue usufruir na totalidade de seus direitos como cidadãos, por causa das dificuldades que enfrentam no dia a dia, o que limita as suas possibilidades. Aí, professor Alexandro, me permite perguntar qual a maior dificuldade? Eu queria que o senhor destrinchar-se essa situação que é hoje em São Luís, porque é uma cidade arquitetônica, né? A gente tem um centro arquitetônico muito grande, é uma das maiores da América Latina, e tem muitas barreiras. O que seria o portador de necessidade especial? Entendemos que essa expressão se destina a um gênero onde uma das espécies é pessoa com deficiência. O idoso é um portador de necessidade especial, é uma pessoa com necessidades especiais, melhor dizendo. Por quê? Porque essa terminologia vai mudando ao passo de que os estudos vão aprimorando e há uma participação maior. Por que as entidades de pessoa com deficiência tinham uma nomenclatura antes, que era pessoa portadora de deficiência, e essa nomenclatura modifica apenas para pessoa com deficiência? Bom, antes de mais nada, existe uma palavra importante que é pessoa, a valorização do ser humano. Mas ela não pega a deficiência, coloca debaixo do braço e vai para cima e para baixo. Então, pessoa com deficiência ou pessoa sem deficiência. Mas voltemos, pessoa com necessidade especial, o idoso demanda uma necessidade especial, a gestante demanda, a criança demanda. Então, eu tenho um grupo maior. Como nós estamos falando das pessoas com deficiência, é uma das espécies do gênero pessoa com necessidade especial. Pois bem, reforço que a grande dificuldade que temos hoje em São Luís, ou melhor, o grande desafio que nós temos hoje em São Luís, é fazer valer o direito de acessibilidade, o direito à cidade, tendo em vista que a nossa cidade é uma cidade colonial, é uma cidade com patrimônio histórico tombado, é uma cidade de calçadas estreitas, muitas delas, dependendo do local, de um palmo. Como fazer andar ali um cego, como fazer andar um cadeirante, ou seja, aquele que usa cadeira de rodas, é uma terminologia adequada, de forma segura. Porque a acessibilidade assegura a autonomia e a segurança para a pessoa. Então, seja ele com deficiência ou não, a acessibilidade é para todos, para proporcionar-lhes autonomia, ou seja, ele não depende de ninguém, e segurança. Ele não corre risco algum de se acidentar. Então, um centro histórico extremamente preservado, tombado, com prédios coloniais que precisam passar por uma acessibilidade, então, no direito nós chamamos isso de um confronto de direitos fundamentais, o direito à preservação do patrimônio histórico e o direito de ir e vir, o direito à cultura, porque um cadeirante também pode ir lá conhecer um prédio colonial, ou ele pode ter acesso à universidade, como, por exemplo, a UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, tem prédios de cursos, dos seus cursos, no centro histórico. Então, se for um estudante cadeirante, se for um estudante cego, como ter acesso a esse patrimônio? E aí vem justamente a necessidade do município, do Estado e da União terem equipes multiprofissionais qualificadas, profissionais do direito, da arquitetura, da engenharia, da educação, para trabalhar em essa perspectiva de acessibilidade, proporcionando acesso a todo o mobiliário urbano, seja ele do centro histórico, seja ele para as outras áreas da cidade. Sem sombra de dúvida, é indispensável. A maior dificuldade é a acessibilidade, porque sem acessibilidade, não adianta eu ter direito à educação, não adianta eu ter direito ao lazer, porque eu não consigo chegar até lá. Agora, professor, eu lhe pergunto, como resolver esse problema? Porque um problema, na minha avaliação, é um pouco crônico na nossa cidade. A gente tocou nesse ponto, por exemplo, do arquitetônico, da cidade colonial, mas se você for um pouquinho para a periferia, Monte Castelo, Liberdade, Apeadouro, Bequimão e outros bairros, você vê uma calçada maior que a outra, porque o deficiente também transita. O senhor falou no nosso making-off aqui, para quem está em casa, antes de gravar, o professor, a gente conversou aqui nos bastidores, aquela conversinha do cafezinho, e falava dessa questão do direito, do direito de ir e vir, dessa pessoa com deficiência, e ele faz parte da cidade, como resolver essa questão urbana da cidade, até rural, que ele faz parte disso, ele precisa realmente se deslocar para resolver um problema, essa palavra que o senhor, que tu colocou aqui, que é a questão da autonomia, eu achei interessante isso, para ter autonomia, essas barreiras precisam ser quebradas, ser a lei de muros e calçadas, que é um tema que daqui a pouquinho a gente vai comentar, sobre leis, daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre a questão das leis, mas eu queria saber, assim, de forma imediata, ou progressiva, o que pode avançar nesse sentido? Bom, o que eu posso falar, com relação ao município de São Luís, é que o município de São Luís, ele teve um ajuste, com a vara de interesses difusos e coletivos, no qual o município tem um prazo, e vem cumprindo esse prazo, de quê? De justamente fazer valer, trazer a notificação para o proprietário, para que o proprietário, ele promova a modificação da calçada, falaste da calçada, a necessidade de ter calçado, uma mais alta do que a outra, e aí tudo mais. O que é que acontece? O município de São Luís, então, notifica o proprietário, para que ele faça as modificações, para se adequar à acessibilidade. Se adequando à acessibilidade, eu vou ter que ter calçadas niveladas. Isso é um processo lento, mas que já começou, já começou. Ou seja, por que que o proprietário, é bom esclarecer aos nossos queridos ouvintes, por que que o proprietário tem que modificar a calçada? Porque existe uma lei do município, lei de muros e calçadas, na qual estabelece que cabe ao proprietário do imóvel fazer a calçada, a sua calçada, e fazer os muros. Se eu tenho só um terreno, esse terreno tem que ser devidamente murado, e calçado. A calçada é considerada, por lei, via pública. Não pertence à propriedade dele, não pertence ao dono da casa, ao dono do prédio, pertence à coletividade. É considerado via pública. Por isso que na calçada, não é permitido, já que estamos falando de autonomia e segurança, colocar ofendículos. Por quê? O que seriam esses ofendículos? De uma forma mais clara. Botando hastes de ferro para evitar, muitas das vezes, que carros estacionem de forma indevida. Se o carro estacionou de forma indevida, ligue para a Secretaria de Trânsito e peça para que seja ali recolhido, porque ele está infringindo o Código de Trânsito. Mas não é possível colocar ali barreiras de ferro, do que quer que seja, para que a pessoa não, com um intuito bom de não estacionar, mas isso, por exemplo, pode trazer um acidente para uma pessoa cega. A pessoa cega pode se ferir com aquele obstáculo. Mas, como dito, o município vem implementando essa política de transformação das calçadas para que essas calçadas possam ser adaptadas, ser acessíveis a toda e qualquer pessoa. O fato da calçada ser acessível, é bom que se diga que não é uma calçada para a pessoa com deficiência apenas, mas é uma calçada para qualquer pessoa, seja ela com ou sem deficiência, porque, como dito, o direito de ir e vir é o mesmo. A forma de efetivá-lo é que é diferente. Então, com relação a essa questão específica, existe, sim, um acerto judicial e o município de São Luís vem cumprindo, fazendo as notificações dos proprietários, entregando ali, além disso, explicando o que é necessário para ser feito para que as calçadas possam ter o mesmo nível, serem acessíveis e não ter mais esse desnivelamento. Isso é muito comum. Então, sobretudo na periferia, um desnivelamento muito grande entre uma casa e outra, sobretudo quando eu tenho um aclive. Sim. Quando eu tenho um aclive. É gritante, é gritante. Então, o proprietário vai ter que repensar, ajustar, alinhar a sua casa, mas o direito de acessibilidade não vai poder ficar para trás. Uma vez notificado e não obedecido, o município tem a possibilidade de fazer valer o cumprimento da notificação que fez. Então, está aí você que está ouvindo o nosso programa. Existe uma lei de muros e calçadas. Existe uma notificação por parte da Prefeitura para que você possa adaptar a sua calçada, para que as pessoas possam andar de forma livre e de forma autônoma. Professor Alexina, agora com relação à legislação, o que tem avançado dentro da acessibilidade para melhorar essas ações? Sem sombra de dúvida, as duas... Quero destacar inicialmente a Constituição Federal de 88, base de toda a legislação que foi construída posteriormente, como a política nacional, o direito da pessoa com deficiência, de decretos que foram elaborados. Recentemente, destaco duas leis, ou melhor, duas legislações extremamente importantes. Uma é a Convenção do Direito das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas. Então, estamos falando aqui de um documento internacional que diversos países assinaram, ratificaram esse tratado, essa convenção, dentre eles o Brasil. E, quando ratificou, trouxe para dentro do ordenamento jurídico brasileiro de uma forma especial. Ou seja, ratificou, aprovou essa Convenção Internacional com um quórum de emenda à Constituição. Qual é a finalidade disso tudo que estou a falar? De que o direito, essa convenção, que fala de forma específica e começa trazendo que a nomenclatura adequada é pessoa com deficiência e, dentre outras questões, trabalha lá a questão da acessibilidade de uma forma muito intensa, essa convenção se torna parte da Constituição Federal, como se Constituição fosse, com status de norma constitucional. Ou seja, todo o texto aprovado pelo Brasil, hoje pode ser exigido da União, dos estados e dos municípios, porque isto é norma constitucional. E a outra norma importante a ser destacada é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma lei federal que resume muito dos direitos da pessoa com deficiência. Traz de uma forma específica, especial, trabalhada, o direito à educação, como se dá, o direito à acessibilidade, o direito ao trabalho. Por exemplo, desde a Constituição de 88, e isso é um processo que vem sendo cumprido, eu posso falar isso aqui aos queridos ouvintes, a reserva de vagas em concursos públicos para pessoas com deficiência é uma norma constitucional. E ainda hoje, infelizmente, muitos municípios, não é o caso de São Luís, São Luís cumpre isso rigorosamente, é até destaque nessa questão, porque a Constituição fala de um percentual de 5 a 20%, o município de São Luís estabelece que são 20%, tem uma norma interna que diz que são 20% das vagas são destinadas para pessoas com deficiência. Ainda hoje, o Ministério Público, Defensoria Pública, entidades de pessoas com deficiência, tem que procurar o Poder Judiciário para fazer valer esse direito, que já tem 30 anos. Como dito, a implementação de uma política pública não é algo que se faz da noite para o dia, mas é algo que não se pode deixar de vista a sua existência e a necessidade de um trabalho diário. A Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o SNPO, tem entre suas competências exercer a coordenação superior dos assuntos e das ações governamentais e das medidas referentes à pessoa com deficiência. coordenações de prevenção e eliminação de todas as formas de discriminação contra a pessoa com deficiência e propiciar sua plena inclusão à sociedade. Professor, estamos chegando aqui na parte final do programa, mas temos três questionamentos. O primeiro é com relação aos órgãos do Estado. Tem preservado os direitos que são constitucionais de necessidades especiais e com deficiência? Eu acho que pode melhorar. Isso não é algo fechado. Os órgãos públicos, a administração pública como um todo, não pode mais fechar aos olhos a implementação dessas políticas públicas de acessibilidade dos direitos das pessoas com deficiência. A inclusão é indispensável. Agora, o que eu acho que vai ser indispensável, que vai ser importantíssimo, é que a administração pública, quando fizer a inclusão da pessoa com deficiência, convoque as organizações representativas para estarem juntas, para construir essas políticas públicas, para que elas sejam partes atuantes desse processo democrático de melhoramento da vida de todos. Acessibilidade, a inclusão é pauta permanente de um Estado democrático de direito. E na sua opinião, o que pode ser mudado, o que pode avançar ainda mais por parte da governança? Bom, desde a atuação de pessoas com deficiência dentro de órgãos estratégicos, pessoas com deficiência para monitorar secretarias, órgãos públicos que trabalham a promoção do direito da pessoa com deficiência, isso é fundamental por uma questão simbólica, por uma questão valorativa da pessoa com deficiência, bem como uma constante atuação dentro da pauta orçamentária. Por quê? Por que eu falo isso? Porque falar de direitos é importante, mas tão importante quanto falar de direitos é falar de recursos indispensáveis para a concretização desses direitos. Sem recursos, os direitos não conseguem ser implementados. Última pergunta aqui do nosso programa, da nossa série Direitos Humanos e Democracia, já lhe agradecendo, é com relação à expectativa de vida. Na sua avaliação, com essas políticas implementadas, essas ações, como é que o senhor vê daqui a algum tempo a expectativa de vida da pessoa com deficiência no Brasil e aqui na nossa região metropolitana? É algo, a olhos vistos, que ao longo do tempo nós temos implementado melhorias na qualidade de vida dos brasileiros de uma forma geral. E isso proporciona um avanço na expectativa de vida que vai culminar num ponto importante que vai ser o grande desafio que eu vejo hoje para o Brasil. E esse desafio inclui a pessoa com deficiência. Como cuidar, né? É como cuidar dos nossos idosos. Hoje, a população brasileira já é mais de idosos do que jovens. Verdade. Isso vai ter... Isso tem uma série de fatores que o direito não pode e o direito e as outras áreas da ciência não vão poder deixar de lado. Que é a questão previdenciária, que é a questão da cidade, do acesso à cidade, efetivamente, por isso que a acessibilidade não é só para a pessoa com deficiência, tem a questão do idoso. E ainda mais, de uma forma mais cautelosa ainda, como cuidar, como trabalhar a questão da pessoa com deficiência idosa. E tem mais espaços urbanos, né? Perfeitamente. Espaços para lazer, entretenimento. Exatamente. Isso é indispensável. Isso é indispensável. O acesso, como foi dito, o direito ao lazer também é um direito fundamental e a pessoa com deficiência tem que se valer dele. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa série Direitos Humanos e Democracia. É um prazer imenso conversar sobre Direitos Humanos e Acessibilidade. O prazer foi todo meu e estou à disposição para novos programas. Muito obrigado. Começamos com o doutor Alexandre Rabanne, professor do curso de Direito e também do Departamento de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Direitos Humanos e Democracia volta na próxima segunda-feira com coordenação de Marcos Belfort, edição de áudio de Anderson Rodrigues, produção de Adriana Menezes, colaboração de Kessia Carvalho. Eu sou Nelton Cesar e a gente se encontra na próxima semana. Até o próximo programa. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto